A suspensão da cobrança de impostos federais, PIS, COFINS e CID sobre combustíveis começou em março de 2022 e deveria durar só até o final daquele ano, mas acabou sendo prorrogado. Agora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu e, após vencer as eleições, prorrogou até dezembro deste ano a desoneração sobre o diesel e o gás de cozinha. Mas, no caso da gasolina, do etanol, gás natural veicular e querosene de aviação, essa desoneração acabou hoje. O impacto no litro do álcool, a partir de hoje, vai representar um aumento de R$ 0,02 e, a partir do quarto mês, R$ 0,24. Já para a gasolina, a partir de hoje, o aumento representará um custo maior de R$ 0,47 por litro. E, a partir do quarto mês, R$ 0,69. Então, conforme o governo divulgou, o etanol vai ser um impacto bem pequeno. O carro-chefe mesmo, o aumento maior vai ser na gasolina. E, essa questão do repasse, como sempre a gente faz, a gente vai repassar aquilo que a companhia nos repassa. O governo estima que a retomada da cobrança destes impostos vai render aos cofres públicos quase R$ 29 bilhões, de reais, somente neste ano. Para os consumidores, a reoneração tira mais dinheiro do bolso na hora de reabastecer. O advogado José Antônio Pavlach disse que o tema traz à luz do debate, novamente, a necessidade de uma reforma tributária urgente no Brasil. Vamos definir o que está pesando. Isso é o tributo? Vamos fazer algo que já é buscado há muito tempo, uma reforma tributária. Algo para diminuir isso, porque daqui a pouco vamos começar a parar de abastecer. Vamos ter que começar a andar a pé de bicicleta. Vamos lá, vamos lá.